Olá, eu sou o Florian, eu faço parte deste projeto aqui, que o David agora vai falar. Eu sou um postdoc aqui na Faculdade de Ciências e eu trabalho com a vida do solo e com compostagem e a interação do solo com as plantas. Olá, eu sou o David, um macro-organismo aqui também da Horta School, sou biólogo de formação, trabalho em investigação e alterações climáticas, adaptação às alterações climáticas e sou co-guardião também do Permalab, onde estamos, da Horta School. A Horta School é um projeto de permacultura feito por e para e com estudantes, investigadores e professores aqui da Faculdade de Ciências, onde tentamos trazer propostas para uma cultura permanente e testá-las cientificamente, experimentar. Temos vários projetos, não só aqui no campus como fora e sabemos que os micro-organismos, apesar de invisíveis aos nossos olhos, são bastante visíveis aos nossos corações, porque são eles que suportam a vida de tudo o que fazemos aqui. E, portanto, hoje vamos tentar mostrar-vos alguns dos exemplos. Aqui estamos no lago, que é um dos nossos hotspots de biodiversidade e, além das plantas autóctonas que estão aqui dentro, nós temos aqui os nossos amigos, as algas, que também são micro-organismos que são bombas de nutrientes e elas basicamente tiram os nutrientes do lago e depois, por vez em quando, quando elas estão densas demais, nós tiramos e depois usamos como mulching para pôr os nutrientes que estão aqui no lago, depois aqui na nossa horta e para não oitropizar o lago. Aqui, nós temos uma coisa muito especial, que é a nossa janela para o solo e aqui podem realmente ver micro-organismos, porque aqui esta coisa branca, que nós estamos a ver aqui, 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 aqui em todo lado, isto são fungos. Alguns delas são fungos saprofíticos, que vão degradando as raízes que estão aqui, que estão mortas, outras devem ser micorizas e estas micorizas depois apanham nutrientes aqui do solo e transportam os nutrientes para as raízes, para depois ser apanhadas para as plantas. aqui, 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 aqui Os micro-organismos ajudam-nos a decompor os nossos dejetos e resíduos humanos. São muito eficazes nesse papel e alivia-nos de resíduos indesejados. Aqui é o nosso compostor, é o estômago do nosso sistema e é aqui onde nós estamos a degradar todos os resíduos que nós recebemos. Quase todos os resíduos que estão aqui são dos jardineiros, da fogo de água, mas como estão a ver, às vezes também temos coisas como papéis ou coisas assim que nós juntamos aqui para adicionar carbono. Essa lona é para manter a umidade e dentro conseguem ver os micro-organismos a funcionar. Essa coisa branca, estes são os fungos e estes fungos, vocês não estão a sentir isto, mas aquilo é quente, ok? E são os fungos termofílicos que estão a degradar aqui a biomassa. Depois de degradado, aquilo fica assim. Aqui já está um bocado seco. Então, temos aqui um bom composto, uma minhoquinha, vários outros bichos e isto depois vai ser crivado e serve para alimento para as nossas plantas. Bem-vindos à nossa estação de verme e compostagem. Basicamente aqui chegam todos os resíduos alimentares do campus da faculdade, bares e cantinas, que servem como cascas de banana, cascas de laranja, borras de café e vêm aqui e são digeridos pelos nossos micro-organismos companheiros, como neste caso estão a ver as minhocas, neste caso a minhoca vermelha ou californiana, mas outros. Trabalhamos com as barvas de mosca saudade negro, mas aqui sobretudo vê-se minhocas. Eles basicamente digerem o seu peso várias vezes por dia, 24 horas por semana, 7 dias por semana, sem greves, decompõem os nossos resíduos e transformam-nos neste verme composto super fertilizante e nutritivo para as plantas. E elas só funcionam porque elas têm no estômago micro-organismos. Exatamente. Nós aqui, como uma estação de experimentação, temos este modelo feito em adobe e madeira, mas temos outro, como experimentámos o sistema de caixas, estamos a transformar neste momento com detentores do lixo da Câmara Municipal obsoletos que nos enviaram em verbo e combustor. A título demonstrativo podem ver aqui o nosso sistema de drenagem. Por favor, eu deixei aqui. Um sistema de drenagem, tudo com materiais reciclados. Os resíduos são postos em cima disto e esta drenagem serve para captar o lixiviado. Este é um exemplo que está por usar. Este já está usado, já está cheio deste lixiviado. Como podem ver, tudo o que era caixas de laranja e resíduos dos bares estão aqui. Olhem para isto. Magnífico. Cheio de minhocas alegres a trabalharem para nós, reparem bem, a trabalharem para nós todo este tempo e a transformarem o que era antes caixas de laranja em resíduos, em adubo. Temos vários modelos, este é outro, um sistema de caixas, tal como este, um sistema de gavetas, onde elas passam de baixo para cima de caixas ou, por exemplo, um sistema de pneus, também muito interessante, que talvez poderão ver aqui os resíduos que entram por cima e saem por baixo do composto, tal como o nosso tubo digestivo se tratasse. E assim conseguimos contribuir para fechar o ciclo orgânico da faculdade. gravar esta parte de 500€, vamos lá. E assim conseguimos ter cuidado com ação. Obrigado.